Primeira atitude, primeira estratégia que eu oriento vocês, tá? Que eu oriento vocês tomarem, é o quê? É você fazer provas, né? Então, vamos lá. Como é que eu organizei o meu estudo, sendo que eu não tinha cursinho online, sendo que eu não tinha cronogramas, né? Como que foi a minha estratégia de organização do meu estudo, né? Pô, então eu não tenho videoaula, eu não tenho cronogramas, cronogramas, como é que eu vou organizar o meu estudo, tá? Então, quem tá começando do absoluto zero, não sabe nada. Primeira coisa, primeira coisa, primeira atitude que você tem que tomar é imprimir uma prova. Imprime uma prova, tá? Vou fazer o vestibular, imprime o vestibular da Federal. Léo, vou fazer o Enem, então imprime o Enem, tá? Pode ser do último ano, pode ser de lá, 2012, 2013, não importa, tá? Eu quero que você imprime uma prova. Óbvio que a prova mudou, era um dos anos, se for o Enem, mas eu só quero que você sinta a prova, tá? Então, esse é o primeiro contato, né? Então, na primeira semana ali, cara, pega a prova, imprime essa prova, começa a ler as questões, começa a ver as questões de matemática, começa a ver as questões de física, não tenha medo, deixa o teu ego de lado, coloca ele lá atrás, deixa ele lá fora, tenha humildade, pega as questões, sinta esse sentimento negativo de não saber os conteúdos, é melhor você não saber agora do que não saber no dia da prova, tá? Então, assim, pega essas questões, lê elas, vai ter alguma coisa que você vai saber fazer. Olha, eu fiz um péssimo ensino médio, vai ter uma questão de regra de três que você vai saber fazer, vai ter uma questão de interpretação de gráfico que você vai saber fazer, vai ter uma questão de história, vai ter uma questão de interpretação de texto lá em português que você vai conseguir fazer, tá? Então, beleza, obviamente que 90% da prova você não vai conseguir fazer, mas vai ter uns 10% ali, talvez mais, talvez um pouquinho menos, que você vai conseguir fazer, tá? Então, assim, e os outros 90% você vai errar tudo, tá? E não tem medo nenhum, né? Que nem eu, hoje eu estou estudando em medicina. É muito melhor eu errar agora como estudando em medicina do que eu errar depois, quando eu for médico, não acha? Então, agora eu sou estudante, estou no momento de errar. Você é vestibulando, você pode errar tudo agora, tá? Então, não pode errar no dia da prova. Então, primeira atitude, cara, pega a prova, lê as questões, vê o que que tu sabe, o que que tu não sabe, tem alguma coisinha lá que você vai lembrar. Sempre tem ali 10% que o cara lembra, tá? 10%, 90%, não vai lembrar, vai errar tudo, não tem problema. Eu lembro que na primeira prova de matemática eu zerei ela, eram 45 questões, eu errei todas, todas. Aí na segunda, daí depois eu errei essas questões e fui corrigir elas. Aí eu vi que tinha umas 10 questões lá que eu pensei, cara, meu Deus, é impossível errar essas questões, é muito fácil. Tinha umas 10 questões ali que eu pensei, cara, como é que eu errei essas questões? Aí aprendi aqueles conhecimentos. Na segunda semana, eu já acertei 3 questões, errei tudo o resto, acertei 3. Mas eu vi ali que tinha umas 7 ou 8 questões que eram muito fáceis, beleza. Aprendi aquele conhecimento. Terceira semana, já acertei 5 questões e aí eu fui evoluindo, tá? Então, assim, você tem que ter a humildade, deixa o teu ego de lado. Eu sei que você não quer se mostrar que você é vulnerável, eu sei que a tua mente está toda hora te enganando ali, pô, você não pode fazer questões, senão você vai errar, você não vai saber o conteúdo, você tem esse medo, né? E isso vem muito da escola, né? A escola você tem que tirar 10, você tem que ser o melhor. A comparação, o acertar as questões, né? Isso vem muito da escola, né? Esse medo do erro, né? Todo mundo fica com medo de levantar a mão e fazer uma pergunta e falar algo errado e a turma inteira rir da cara da pessoa, né? Então, tem todo esse medo do erro, tá? Mas deixa isso de lado, tá? Aqui pra nós, quanto mais tu errar, melhor. Porque cada erro é um aprendizado, beleza? Então, a primeira coisa, quem está começando do absoluto zero, não sabe nada de física, não sabe nada de matemática, cara, pega uma prova, pega uma prova. Primeira coisa que você tem que fazer é estudar por meio de provas, tá? O segundo passo aí, pra quem vai estudar, cara, você tem que ser 100% tempo ativo. Léo, eu trabalho, eu não tenho tempo pra estudar. Cara, não importa, nós não vamos falando de tempo de estudo, né? Vai ter que estudar, não importa. Você tem que ser 100% tempo ativo. Nem que você passou ali no lixo, você tá indo pro seu trabalho e passou no lixo, você lembrou lá da química orgânica, matéria orgânica, lembrou do churume, lembrou do lixo lá da biologia, né? Lembrou da poluição, da ecologia, lembrou das relações ecológicas, passou um carro, você já pensa, pô, velocidade média, aceleração, você tá ali no seu trabalho, você tá aplicando aquele conteúdo, você é ativo, você é o ator do processo cognitivo da aprendizagem. Outra coisa, ah, fiz uma questão de física que fala de resistores. Pô, beleza. Aonde que eu aplico esse conhecimento da física de resistores na minha casa? Ah, tem o chuveiro, tem o circuito elétrico da minha casa, circuito aberto, circuito fechado, né? Ondulatório, né? Enfim, você vai sempre tá aplicando esse conteúdo no teu dia a dia, tá? Por quê? Às vezes você fez um... Você estudou 30 minutos no dia, né? Estudou 30 minutos no dia, mas você foi ativo durante aquele teu estudo, você fez só uma questão naquele dia, fez só uma questão, foi ativo durante aquele estudo, mas aquele conhecimento que você aprendeu de física, você estudou de uma forma correta, você foi ativo, você estudou por meio de questões, você grudou aquele conhecimento na tua cabeça. E aí no dia da prova, não tem como você errar aquele conteúdo. Então, ao invés de você estudar 10 horas, você estudou 30 minutos, mas aqueles 30 minutos que você estudou, você bate no peito. Se cair esse conteúdo no dia da prova, não tem como eu errar, tá? Então, ser ativo, você constrói o conhecimento, você busca o conhecimento. O que é aquela fórmula de física? Estou tentando fazer aquela questão, estou tentando fazer aquela questão de física, cinemática, eu não sei a fórmula, eu não sei o conceito de velocidade, eu não sei o conceito de distância, não consigo, eu não sei nada daquele conteúdo. Beleza. Mas, o que eu preciso saber daquele conteúdo? Você buscar aquele conhecimento. Qual que é o conceito de velocidade? Qual que é o conceito de tempo na cinemática? Distância, né? O delta S. Você buscar esses conhecimentos, aí você aprendeu esses conceitos. Beleza. Aprendi os conceitos. Aí você, tá, beleza. Esse conteúdo aqui é movimento retilíneo uniforme. Então, qual que é a fórmula que eu preciso, agora que eu sei esses conceitos, agora que eu sei esses conceitos, eu sei qual que é o conteúdo? Beleza. Qual que é a fórmula desse conteúdo para eu resolver esse problema de física? Você constrói o conhecimento. Você não é passivo, não é um professor botando conteúdo para você. Não, é você buscando, você construindo o conteúdo. Porque, senão, vai ser a mesma coisa que você ir na academia e quem levanta o peso para você é o teu professor, não é você. O músculo que está sendo trabalhado é o teu professor que está levantando o peso para você e não o seu. Então, é você que tem que levantar o peso, é você que tem que sofrer. Dói? Não é fácil. Se você acha que é fácil, não é fácil, é difícil. Então, você levanta o peso, você fortalece a tua musculatura, você hipertrofia as células musculares, você deixa o teu músculo mais forte. A mesma coisa acontece no teu cérebro quando você é ativo nos teus estudos. Você busca o conteúdo, tá? Então, não sei absolutamente nada. Estou começando do zero. Zero, Léo. Peça no ensino médio. Cara, seja ativo nos teus estudos, tá? Tá? Então, ativo. Ser ativo, ok? E aí, a terceira estratégia, essa daqui, pessoal, essa daqui é extremamente importante, tá? Terceira estratégia. Humildade. Essa daqui, pessoal, a maioria não segue, tá? Humildade. Vestir a sandalinha da humildade e saber as suas capacidades cognitivas. Eu vejo muito aluno, né? O cara começou a estudar, ele estuda lá o conteúdo de cinemática, né? Pega o cronograma, os cronogramas tradicionais começam com cinemática. Aí, o cara já tá fazendo questões mega difíceis de cinemática e tá, meu Deus, que difícil que é a física, não sei nada de física, física, eu sou horrível em física. Mas, o cara tá com uma questão mega difícil, né? O exemplo da academia. O cara tá tentando levantar 100 quilos. O cara nem sabe fazer um movimento na academia e já tá querendo levantar 100 quilos. O cara nem sabe o que é velocidade, não sabe nem os conceitos. E ele já tá querendo fazer questões difíceis. Por quê? Porque o teu professor lá de física, ele vai te dar todo o conteúdo da cinemática. Vamos representar ele em números. Vamos dizer que todo esse conteúdo da cinemática tem 10 partes. Um exemplo, pode ser mais, pode ser menos. 10 partes. O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de processar todas essas informações. É muito conteúdo. Óbvio que vai ter as exceções. Vai ter o cara gênio. Vai ter aquele cara que, pô, ele pega o conteúdo rapidamente. Mas a maioria não vai. Então, 10 partes é muito conteúdo, é muita informação. Então, o cara viu a videoaula, tem 10 partes daquele conteúdo. A taxa de retenção dele foi baixa, ele não teve a tensão, ele não conseguiu aprender os conteúdos. Então, teve 10 partes do conteúdo que ele não aprendeu. Em vez de, do ponto de vista estratégico, seria muito mais interessante, em vez de ele querer aprender as 10 partes na aula lá de duas horas, ele aprende uma parte. Aprende um pedaço essa semana. Semana que vem, vai ter uma questão de cinemática na prova dele. Aí, ele aprende a parte 2 do conteúdo. Aí, semana que vem, ele aprende a parte 3. Todo dia, um pouquinho. Um pouquinho todo, toda semana de física. Um pouquinho toda semana de biologia. Humildade. Vê o básico. Tu não sabe o conteúdo avançado. Não adianta terceirizar a culpa na física. Vê só as questões básicas. Vê o conteúdo básico. Viu o conteúdo básico? Beleza. Isso demora mais ou menos uns 30 dias, tá? É rápido. Tem questões ali que é fácil, tá? Até a minha mãe, que a empregada doméstica sabe fazer. Regra de 3, interpretação lá em português, história, geografia. Qualquer um consegue fazer, tá? O básico. Tem questões que é difícil, que são difíceis. Tem questões complexas. Tem, né? Cada vez mais a prova está sendo mais conteudista. Não estou falando isso, tá? Mas eu acho que o cara que está começando absoluto zero tem que ser humilde. Tem que olhar para a questão e dizer, pô, cara, essa questão aqui eu não sei fazer. Pô, essa questão aqui, essa aqui eu acho que eu consigo encarar ela. Essa questão aqui eu consigo, né? Então, ter essa humildade é fundamental, tá? fundamental. E a quarta estratégia, tá, pessoal? Estamos na quarta, né? A gente já falou da primeira, que foi prova. Segunda, ser ativo. Terceiro, vestir a sandália da humildade. E a quarta, tá? Que também é muito importante, é saúde mental. Então, a saúde mental, ela descreve, né, a qualidade, a qualidade de vida das tuas funções cognitivas. Atenção, aprendizagem, memória, né, entre outras. Tomar decisão, raciocínio lógico, enfim, entre outras. funções cognitivas que o nosso cérebro tem. Então, pra você ter saúde mental, você tem que ter plenitude nas tuas funções cognitivas. Então, muitas pessoas acabam estudando de forma errada, muitas pessoas acabam tendo esses bloqueios emocionais que seguem o cronograma, muitas pessoas acabam desenvolvendo depressão, muitas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade. Assim, pessoal, é gigantesco o número de pessoas que começam a estudar pra passar em medicina e vai pro psiquiatra. ou desenvolvem ansiedade, ou desenvolvem vários problemas, tá? Vários problemas, ok? Então, assim, saúde mental é um tópico que eu trabalho muito com os meus alunos, né, e faz um resultado gigantesco. Se tu pegar os alunos do ATM, se tu pegar ali, é tudo meses. Passou na Federal com meses de estudo, vestibular com meses de estudos, é tudo meses de estudos, tá? Por quê? Porque a gente trabalha muito junto com eles essa questão da saúde mental, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai trabalhar a questão da saúde mental? Cuidando do teu sono, tá? Então, cuidando do teu sono, cuidando da tua nutrição cerebral, né, você colocar bons nutrientes pra dentro, e também você praticando exercício físico. Então, isso tem que estar na tua rotina, você tem que priorizar o teu sono, você tem que priorizar uma boa alimentação e você precisa praticar exercício físico todo dia, tá? Todo dia não, mas dia sim, dia não, acho que é um... é uma estratégia bem interessante, tá? Então, assim, pessoal, quatro estratégias, assim, que eu aplicaria na minha rotina de estudo se eu tivesse começando do zero, tá?